Salve galera, bem vindos a mais um vídeo. Meu nome é Germazini e bora sortear a rota do rolê de hoje. Nosso pacote segue lacrado desde o último vídeo. E o rolê na Pepsi foi divertido, se você não assistiu ainda vai lá. Foi o último que a gente fez aqui do sorteio. E bora ver o que sai pra gente ir. Tô gravando a noite e pra ir amanhã cedo. Ai meu Deus. E saiu dois. Vou sortear de novo. Essa ideia é muito boa, eu me divirto demais com isso. Tô gostando muito. Já tá vindo dois de novo. Essa vez eu ia um só. Ai meu Deus do céu, que medo. Santana do deserto. Eu nunca fui nesse lugar de bike. Mas eu acho que é longe pra caramba. Eu já tenho uma noção. E olha, puro barro. Ai, mas eu tô animado. Santana do deserto. Acho que vai ser divertido. O triste é que eu lavei a bike hoje. Ela tá brilhando. E... Sei lá. Vai cagar a bike tudo, mas vai ser divertido. A gente vai pegar uma parte do rolê Sossego Lama, que tá aí no canal o vídeo, que ficou irado, junto com o Júnior. E depois é tudo novidade pra mim. Mas eu acho que vai ser legal. E amanhã cedo a gente parte pra lá então. Partiu. Tentar dormir cedo. É difícil, mas eu vou tentar. Fui conferir a bike agora. 5 horas da manhã. Pneu murcho. Bom dia, turma. Bora. 6 da manhã quase. Falta um pouquinho ainda pra 6 da manhã, mas... Se liga. Não dá pra ver nada. Que Deus abençoe mais um rolê. Hoje vai ser longo. Já dá pra ver que vai dar uma manhã bonita. Fomos abençoados. Ó, desplaçarem cantando. Isso que é vida, isso que é vida. Pedalar é tudo de bom. Tem água aí. Ah, já era uma garrafa. Escalando o pombau. Encontrei com um cachorrinho aqui agora. Um cachorrinho latindo. Alertando. Estava vindo. Falei. Vai na sua que eu vou na minha, meu camarade. Pra dar um sexy ao rumo e pronto. Assim foi feito. Vamos. É isso, turma. Acabamos de escalar o pombau. Eu vou conferir o pneu. Bem cheio. Então, vamos seguir. Graças a Deus, parece que não esvaziou nada ainda. E nem vai. Bora seguir. House forward. Jesus, calado. Ai, está com o pôtrei. Mas. Hoje, fechado aqui. Nunca vi isso aqui fechado. Que verdadeira é essa? Tá. Mais uma serra feita. Ah, graças a Deus. Bonita a vista, hein? Agora a gente começa a descer rumo a sossego. Aqui desce por um bom tempo. Isso é ótimo. E hoje não vai ter previstos. Hoje vai ser só curtição. Aqui é a segunda árvore que eu vejo caindo. Tem que tomar cuidado. Vamos lá Oh! Eee-hee! Se eu não me engano aqui é a fazenda que meu bisavô foi criado, muito top, saudades vovô. Pra evitar problemas no pedal, é bom a gente estar sempre treinando um pouco de cada coisa, igual assim, como eu era piloto de downhill, ainda sou, mas não estou praticando, as habilidades que eu adquiri ajudam muito. É igual ali, tinha pedra, e aí se eu fosse tentar tirar da pedra, eu ia fazer a curva num lugar horrível, tinha risco de cair, daí eu pulei a pedra e fui, e foi ótimo. Então ter um pouco de base em cada modalidade do ciclismo ajuda muito. Como eu sempre falo, se Deus quiser eu ainda vou ter uma de cada modalidade. A gente sonha e vai atrás dos sonhos, a vida é pra isso. Hoje está um dia lindo, estou até filosofando, vamos que vamos. Obrigado pela companhia, vocês são bravos, todos vocês. Aqui é uma vista que eu gosto muito, é bonito, ainda mais com o nascer do sol assim. O sol? Nascer não, né, já está lá no alto, mas, enfim, vocês me entenderam. Está bonito. Seguei na hora boa, né? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, valeu, bom dia, bom dia, tá muito ruim aí pra ir pra baixo? Não, mas não foi não que minha mãe embaixo aí, né? Ah, show, valeu, um abraço. Dei sorte mesmo. É, até onde eles moram deve estar tranquilo, Mas lá pra baixo eu vou mais tranquilo. Eles devem morar por aqui mesmo. A agência errada já era. Ah, eles devem morar por aqui, ó. A agência errada já era. Vamos lá. Vamos lá. Certas partes que o barro vira uma cola. Nossa senhora, dá uma pena da bike. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse que é o barro que cola que eu tô falando. Tem que comprar paraloma pra bike. Vamos lá. 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 Nossa, hoje eu estou saltitante, maneiro, quase chegando em sossego, família. Hoje não está sendo sossego lama igual o dia do Junior, que a gente veio no primeiro rolê desse ano de 2023, que é o ano das águas, como eu sempre digo. Chegamos em sossego, já vou direto na bica d'água. E aí, chegamos. Obrigado, senhor. Aqui que o Junior tomou banho, lavou a bike. Agora são sete, oito da manhã, gastamos uma hora e onze para chegar aqui em sossego, e deu vinte e um km. A bica está aí toda cargada, vou completar a água e seguir viagem. A gente tem duas opções para ir para Santana, eu vou ir pela que eu não conheço, que eu nunca passei, eu acho. Aqui a placa, diz que Santana é para cá, mas aqui eu nunca passei de bike, talvez tenha passado uma vez quando eu era criança, mas eu não lembro de nada disso aqui. Só lembro que o carro furou o radiador, foi o primeiro carro do meu pai, um Fiesta 96. A sorte que o meu pai conhecia os lagos, daqui ia ter matiz tudo, aí ele parava, enchia a garrafa d'água, jogava no radiador e acelerava para casa. Mas só doideira, era muito novo, nunca passei aqui de bike, vamos ver. Agora nós estamos indo rumo a Santana do deserto, nossa, já vemos que eu não fiz uma boa escolha, família, Jesus. Olha só uma roda d'água ali, que legal, pena que não tinha para filmar para vocês. Ih, subida. É galera, fiz a escolha errada, aqui só está subindo, e não é pouco não, viu? Jesus, ia ser divertido descer, vamos dar um riozão. Valo, 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 valo. A cerca está aberta ali, tenso. Dá um maior trabalho para a galera, das fazendas aí, aí for julgado, depois para recuperar, é tenso. Ah, vamos que vamos, que seja o fim da subida. Olha, nossa, que visual, olha lá, que bonito. Chique demais, uma descida, vou lá. A garrafa vai cair de novo, caiu já. Oh, benção. Ah, esse suporte está muito ruim por aqui. Olha isso, Jesus. Também uma pedra de barro dentro do nariz. Nossa, nossa, nossa. Nossa. Olha que bom. Nossa senhora. Mandei bem agora, hein? Deixa o like. Ah, não, a garrafa de novo. Uh, peguei. Ela ficou em cima do meu pé. Esse suporte está muito ruim. Poxa, atrapalha o rolê, porque toda hora ela cai. Toda hora tem que ficar segurando, toda hora tem que ficar conferindo. É chato. Nossa senhora. Uh, uh. Olha o ralinho, hein? Bom dia. Olha, só um jipe do que ele me põe no seu lugar. Santo Deus. Olha, aqui está muito ruim. Nossa. Pior a lama até agora. Uh, você está doido. Nem parece que eu lavei a bike ontem, mas... É isso, mountain bike. Aguenta, época de chuva. Uh. Opa, ainda bem que tem placa. Certeza que eu ia ficar perdido. Santana é para a direita e para a esquerda aqui, a Fazenda da Cachoeira. Será que pode conhecer a Fazenda? Que a descida ali me chamou. Circuito Caminho Novo. Estrada real. Estrada real. Muito barro. Estou dando uma olhada nas placas. Por isso que eu estou meio perdido olhando as coisas lá em volta. A placa é a placa de perigo, mas é por causa do trânsito intenso de caminhões pesados. Então a gente tem que ficar esperno. Ó, a garrafa querendo pular fora de novo. E aqui dá uma recepção de bike, ó. Ó, a descida batida assim é boa, hein? Compactada, termo correto. Nossa, mais atoleiro. Vou pela esquerda, a nossa está mais suave. Aprendi até a respiração, como se fosse dar um mergulho. Ah, de novo a garrafa, gente. Acho que eu vou tentar pôr ela dentro da minha mochila. Não quero perder minha garrafinha, velho. Ela é muito boa. Ai, caiu de novo. Ô, bosta. Vocês já estão cansados de ver isso, né? Eu também. Desistiu de pôr na mochila. Vou continuar descendo. Eu vou, na hora que eu me esvaziar, eu guardo na mochila. Vai ser melhor assim. Uma já está quase vazia mesmo. E de novo. De novo pulamos para cima. Nós andamos muito, turma. Estou descendo tranquilo. Eu não andei aqui, não. Por isso. E para não abusar também, se não, eu apoio em casa depois. Salve, família. Vamos. Mas que lugar bacana para descer, hein? Estou gostando. Ah, garrafa de novo. Não vai ter jeito, não. Vou ter que fazer alguma coisa. Agora eu quero vir achar ela ali. Olha, podem me chamar de cabeção. Eu tenho uma mochila de hidratação. Eu estou carregando ela aqui com bomba, biscoito. Mas não uso o refil lá de água. Seria muito mais fácil, né? Mas tudo bem. Eu vou tentar usar aquilo. Nossa senhora. Tecidinha boa. Está dando para ver umas casas. Nossa, olha que lugar legal. Segura, pirão. Tchê, tchê. Tchê, tchê. Tchê, tchê. Tipo, eu estive para cá. Eita. Nossa senhora. Pulei tudo de lado. Que doença. E aí? Tchê, pegando os postes. Sítio São Pio É Pio mesmo Chega que tinha lido errado Nome diferente Chama no crapo Pra quem curte, pra quem curte, deixa o like Bom dia Agora eu tenho que achar o caminho Que vai pra Silveira Lobo Pra eu poder pegar o caminho de volta Porque acho que eu vou voltar por lá Entrada bonita aqui Passamento Agora sim Deve chegar em São Paulo Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Vamos lá. Bom dia. Bom dia. Bebeza? Bom dia, bom dia. A gente está no centro. Bom dia. É só um lugar para tirar uma foto da bike. Vamos lá. 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 Bom dia. Bom dia. Esse aqui na minha frente é o carro do pão. É muito legal que eu já vi ele lá em sossego e ele vai com uma música e vai distribuindo os pães. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia. Vamos lá. 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 Para todo mundo que me apoia. Quem se inscreve no canal. Quem deixa like. Quem comenta. Isso tudo ajuda muito. Faz toda a diferença. Agora a gente vem para cá de contramão rapidinho. Na alta. E agora começa a subir, turma. Por um bom tempo. Que Deus nos abençoe. Vamos que vamos. Muita força. Mais uma árvore caída e eu dando sorte. Bom dia. Metade da primeira serra, família. É isso. Vamos. Tempo. Tenso. Calma. A gente fez um tratado de paz. No dia do sossegado lama também. Vai aqui gente boa. Certo? É isso. Fica tudo me zoando. É loucura o silencio que tem este lugar. agora que está vindo dois carros mas na serra passaram somente dois por mim é até muito, geralmente não passa nada ali tem uma descida que eu não consegui filmar no Sossego Lama porque o cartão de memória encheu o cartão de memória eu tentei arrumar a Valpro sem poder ver alguma coisa mas não sei se deu certo não espero que sim essa descida é top demais e aí e aí Vamos lá. Obrigado. Estou deitado na maioria, tirando a folga, agora vou comer um pé de moleque, antes de começar a subir a próxima serra, para dar aquela energia. Bom dia. Vamos lá. O pé de moleque estava bom, sendo que só tinha um, mas ainda tem mais um passar caso precise. Essa serra aqui, acho que já está cansada, ela quebra mesmo. Esse tupete aqui finaliza essa parte de serras subindo, aí a gente desce, aí é bom. Tá quase lá, mais de 46km já. Tá quase lá. Não é bom não. Woo. 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 Não é bom. Vamos lá. 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 Bom dia. BR040, chegamos. Acabou o silêncio. Agora é só chegar no pedágio e descer para o machismo de novo. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá no carro para passar sem pagar. Vamos lá no pedágio. Fala para anotar a placa. Vamos lá no pedágio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Salve turma, é isso, vamos finalizar o vídeo, queria agradecer a companhia de quem veio até aqui comigo, estamos de volta em casa, eu queria falar que eu comi uma paçoca e um pé de moleque apenas, num pedal de 63km e eu não sinto fome quando eu pedalo, se eu comer bem de manhã antes de sair. Eu vou mostrar a bike pra vocês que tava limpinha, tava limpinha que eu lavei ontem, olha isso agora, deixa o like aí tadinha, ela sofre, ela merece um like vai. E eu também tô trabalhando muito no canal, eu sempre falo, é meu sonho isso, viver da bike, trabalhar com bike, é um dos meus grandes sonhos, então se você puder me dar aquele apoio eu agradeço de coração. E se inscreve aí, deixa o like, comenta, deixem dicas, sugestões, dúvidas, adoro interagir com vocês e a gente se vê no próximo vídeo então, até lá, que é daqui a pouquinho, porque eu tô produzindo muito e vamos! Tchau!